Vai, 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 vai O juiz tava formado, no quarto escuro, quando ela acendeu a luz, ela me viu de braço duro O juiz tava formado, no quarto escuro, quando ela acendeu a luz, ela me viu de piruduro Ela tá querendo mamar, ela tá querendo chupitar Ela tá querendo mamar, ela tá querendo chupitar Chupar, 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 oh daddy dance Chupar, 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 oh daddy dance Chupar, 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 oh daddy dance Caca de boca, mulher, caca de boca na mamada Ela tá querendo mamar, ela tá querendo chupitar Chupar, 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 oh daddy dance O juiz tava formado, no quarto escuro, quando ela acendeu a luz, ela me viu de braço duro O juiz tava formado, no quarto escuro, quando ela acendeu a luz, ela me viu de piruduro Ela tá querendo mamar, ela tá querendo chupitar Ela tá querendo mamar, ela tá querendo chupar Chupar, 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 o daddy day Chupar, 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 o daddy day Foi, 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 foi Cara, o Frank, pra mim você é o mais pica danado E aí